E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo aqui no Eurotruck Simulator Hoje nós vamos fazer uma viagem com esse caminhão aqui, ó, caminhãozinho novo da frota, beleza? Tamo aqui já pegando diretamente da live e só bora, lembrando aí, quem do YouTube curtir aí lives de Eurotruck Também aqui eu vou, tô trazendo de GTA também, beleza? É, só vim na página fb.gg barra Tinex e só vem, só bora Xenonzão brabo do, do Bruto, só vamo Prepare-se para virar à esquerda Beleza, isso é com nós Mas eu quero saber da... Ah, não, velho Vire à esquerda Diga o que é aquela junha louca aqui Xenonzão, não dá pra enxergar muito bem o caminho não, hein O último aí foi o Luiz Eduardo, obrigado pelo follow, Luiz Eduardo Nossa, olha essa rua, velho O caminhão é rebaixado, velho, ficou colocado lá de fora Ih, esqueci de colocar esse negocinho aqui do outro lado, ó Eu achei que colocando um lado já colocava do outro Normalmente é assim, né Eu achei que tava amanhecendo o dia, mas tava ficando aí de noite, né É Vou pegar um posto ali na pena e vamo dormir Pra... Pra vocês verem o caminhão melhor Vixe, cara, olha isso Minha viagem é longa, velho Só que esse caminhão eu não posso vacilar porque ele é baixo, cara Eu não quero danificar o caminhão Ó, farol Farol alto Xenon Nossa, e com todo... Esses negócios aqui dentro do caminhão tudo desligado Ó, a bandeirona do Brasil aí, ó VX ali em cima, eu acho que é O caminhão tá muito lindo, velho Só bora Aí se eu quiser eu posso deixar a iluminação... Eita Uma raspada ali Vamos saindo, vamos saindo Bora Agora o GTA já tá instalado, galera Só falta eu instalar os mods Aí vou trazer live de GTA também Só não quero que fica muita gente pedindo GTA Porque eu enjoei de GTA, velho Eu tô curtindo mais Euro Truck, simulação Eu tô curtindo mais simulação Não ligo muito tanto de viewers que esteja assistindo Eu gosto de trazer uma coisa que eu vou tá trazendo aqui lá com vontade pra vocês, beleza? Não adianta eu ter que trazer um jogo aqui pra vocês Eu não vou tá curtindo aquele jogo, não vou tá na vibe de jogar ele, entendeu? Então GTA eu vou trazer, mas eu vou trazer porque a galera pede bastante, entendeu? Então eu vou trazer Aí nos dias que eu tiver, tipo, ânimo de jogar GTA Eu vou lá e trago live de GTA Mas vamos variando o conteúdo Eu sei que... Eita, pega! Cadê a rua? Meu Deus do céu, velho Tem que ligar o farol O farol também não muda nada É, muda e dá pra enxergar o farol alto Dá pra enxergar lá na frente Caramba, a direção tá muito pesada, velho Ó, até aqui ele vem de boa Mais que isso a direção fica pesada Por causa do terreno A chorra, ó, aqui já fica pesada A direção Mais rua de terra assim, velho Não pode correr muito Se eu correr muito eu vou estragar meu caminhão Caramba, será que esses GPS não tinham outro lugar pra me tacar não, bicho? Vamos ver aqui se tem algum outro lugar tirando esse destino Tinha aqui, ó Tinha essa BR aqui, ó Que custava me mandar pra cá, né? Tá certo que a volta ia ser maior Mas só bora, até lá nós sabemos que a gente vai encontrar desafio, então Dá nada não, o caminho aguenta Tô melhorando a gripe também Mas também já tô bebendo águas geladas logo de manhã Olha lá o ponteiro de velocidade lá Como fica o de conta giro E eu nem tô pisando assim, variando o pedal Tô mantendo Tipo, pra manter uma velocidade constante Mas conforme ele sobe e desce Eu nem conferi, galera, se tá saindo o áudio aí, tá, né? Tá de boa? O áudio pra vocês Eita pega Ainda bem que não deu dano no caminhão Zero de dano Tô com aquela raspadinha Saiu Tô com aquela raspadinha 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 eu acho que na rua de terra eu vou usar o farol mesmo no asfalto na hora que nós caímos no asfalto eita pig na hora que nós caímos no asfalto nós sacamos nossa onde que é melhor aqui pegar aqui ó na hora que nós caímos no asfalto brabo nós metemos o xenãozão bora devagarzinho caramba da hora em galera passamos pegamos ponte pegar um pouco de tudo aí e aí e aí bora de terra é muito traiçoeira velho eu já tenho bastante experiência na vida real né e aí 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 já estamos chegando aquela madeireira lá não daqui a pouco nós e aí 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 Vamos ver se tem algum posto lá na frente Tendo algum posto nós já Para, dorme E pega a viagem de manhã Porque a noite ninguém vê paisagem Não vê nada, talvez não é passou até por algum lugar Diferenciado Mas não consegue ver Prepare-se para virar a direita Boa de cara os homens Vire à direita Direção levinha Só bora agora Olha que direção gostosa Você é louco É, a viagem também está bonita ali É, a viagem também está bonita ali A mulher da autoescola ficava louca comigo Eu só dirigi assim com uma mão só E as duas mãos no volante Ela queria que você ficasse assim Precisa achar algum lugar para dormir Cara, essa viagem à noite é foda Viaja à noite, ó Eu não consigo nem mostrar o caminhão É foda viajar à noite Ah, eu acho que tem um lugar ali, ó Vamos ver se é isso mesmo É É ali, ó Vamos parar ali Ou é ponto de ônibus aquilo ali É ponto de ônibus, é Tem nem um poço nessa cidade Tem um negócio ali, ó Não sei o que é aquilo ali Não sei se é uma garagem Ah, é cama É lá é cama Vamos lá Vamos dormir ali Bom Vamos encontrar uma nova roda Relaxa, eu vou tirar um sono ali Vire à esquerda É uma garagem Vou comprar já Recalculando a roda Então vamos comprar e parar aqui para dormir Faça o retorno quando possível Vamos comprar ela Vou pegar um pouco d'água aqui Beleza, vamos parar em algum canto aqui Que dê para dormir aqui Acho que é ali, né Acho que é para trás, né Aí, beleza Seis da manhã Beleza, seis da manhã já Agora é só bora Agora é só bora Agora é só bora É só bora ver Hoje vocês são cation Bora Vou pegar嬉 . Já Agora sim. 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 E agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Sabe. Agora sim. Agora sim. Ainda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora Mais nessas ruas aqui do assalto escuro que acontece aquele bug lá de bater 80 fps parece que tá alagado é Siga em frente Cadê bom dia Marcio é você tá com quanto de dinheiro cara eu tô com uns milhão aí hein Instalar bitrens aqui é o pack do JL JL Depois eu vou vou deixar o link Meu microfone tá baixo Vê aí se deu uma melhorada Não vamos jogar multiplayer sim Daniel Caramba meu celular não mostrou o chat galera sacanagem Aí agora apareceu o chat galera foi mal O celular tinha bugado não tinha aparecido o chat Esse daqui é o Eldorado Pro Meu eu tenho segura eu tinha né já mandei até polícia de tanta raiva que eu fiquei Ele durante a live de PUBG lá bem na partida que ganhou ainda ele queimou E depois vire à esquerda Mas vamos jogar o multiplayer sim Daniel Vire à esquerda Tem um colega meu que também queria jogar e tava me chamando esse dia Vamos lá Vamos fazer umas viagens lá Ô Daniel no multiplayer vocês usam alguma coisa pra sincronizar a carga Tem eu não sei eu e o Eu e um colega meu nós jogávamos multiplayer Mas aí ele Nós não conseguia pegar a mesma carga pro mesmo destino entende Vai abrir? Uh maravilha Aí nós tinha que tentar achar pro mesmo destino as cargas Celularzinho fi da mãe velho Não tava me mostrando o chat Ainda bem que eu fiquei meio cismado e vim dar um alt tab Peço até desculpa aí pra vocês aí Deixa eu aproveitar aqui e ver como que tá meu microfone na live pra ver se tá muito baixo Ah agora eu acho que tá bom né Vou ouvir aqui pelo celular Mas só bora Beleza vamos pegar ali Tem carro descendo? Não Tinha um né mãe Vire a esquerda Imagina o cara virar A direita ali velho Dá pra ir Ah não então beleza Marcia Deu uma aumentada ali no Pelo stream leves É porque quando eu ergo muito eu acho que fica meio estourado parece Eu tenho essa impressão Se tiver meio estourado aí vocês me avisam E agora o chat voltou a funcionar no celular Ó nem vou correr muito porque pra dar bug é facinho Ô Marcia eu tava vendo só as lives lá hein Live zona top hein Tem que trazer mais farm lá Eu queria trazer mas sozinho desanima jogar não tem ninguém pra jogar farm Eu chamei o Guto esses dias ele não quis Eu acho que o negócio de fazer live dele bugou e ele desanimou Ó o Marcio ganhou super fã cara Primeiro super fã que eu vejo Agora que eu tô olhando aqui ó Aí sim hein Marcio Parabéns Parabéns primeiro super fã Da minha página É o Guto então Ele parece que bugou o stream leves dele lá E ele desanimou Não consegue fazer live Tá tudo ficando bugado lá no dele Agora eu preciso arrumar um novo parceiro pra fazer live de farming Cara eu vou correr um pouquinho aqui pra mim pegar o A faixa da direita pra não ir passando sem parar Vamos ver qual que tá aberto O do meio aqui ó O do meio aqui ó A faixa da direita pra amar A faixa da direita praa É A faixa da direita spá Será que Assim A faixa da direita Moram Agora é só bora Qualidade Ué, vamos jogar também aí com nós Já junta eu, você, o Daniel Fazer um comboio massa no multiplayer Só bora Lembrando a galera que estiver aí Na live, puder compartilhar Deixar aquele like Compartilhar nos Nos grupos aí de Eurotruck Que você conhece Agradeço bastante O maluco vai pesar? Aquele caminhãozinho vai E aí Lucas Vida boa? Estamos na boleia Na boleia com o brabo Também precisa parar galera Eita piga Eita piga Só bora Troca mar, senão ele não vai embora não Pô, o que que tá tendo ali? Obras na pista Olha lá, não tem inimigo Apenas fãs revoltados É bem dessa Lucas, valeu pelo like Caramba, eu coloquei esse adesivo sem nem Ter entendido o que tinha O que tava escrito Cadê aquela quebrada? Que a cegonha é brava Rapaz, essa escala anda bem pra caramba Velho, gostei dela Eu sei que a galera achou que eu ia tombar O caminhão na quebrada de asa É porque a direção tá pesada Senão dá pra dar uma quebrada lá na de asa Muito mais louca João Rodrigues Obrigado pelo like João Eu capoto caminhão normal Imagina quebrada de asa Nossa, fui ler o chat Quase fiz cagada Não, já dei umas quebradas de asa Que chegou e erguei a roda Da 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 carreta de trás É massa aquela quebrada de asa Que você dá Que você entra na contramão Na sua mão E vai e volta Opa Me empolgando demais Não posso começar a me empolgar não Senão já já faço merda com o caminhão Olha lá Olha Esses negocinhos aí Que faz o caminhão bater E Capotar Bandeirona no Brasil aqui Padrão Passar aqui Ultrapassar Busão Dá aquela ligada de xenão Pra ele ver que nós estamos vindo Só vai Passando em cima da faixa 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 thematral Ouvem Já Daí visão na hoje tá padrão Até agora sem nenhuma cagada Deixa eu ver se Mas não cobrou não Mostra a carreta Opa Tá já mano Salve salve Bruno Ae a braba É eu me escanei Marcio Escaniona a braba Valeu valeu Bruno Quatro eixos É dá pra colocar É Também tem que ver lá né Como que é na oficina Mas ela tem um monte de coisa pra editar nela Mas ela tem que ver Ah tá Essa daqui eu Eu não sei se é da mais nova Mas é do modelo novo Essa daqui eu acho É porque Eita pega Vou fechar o fusca ali Rapaz Quebra asa aqui ó Nós não manja da quebrada De nada não tá ligado Mas só que Eu tenho que vir aqui Peraí Deixa eu fazer um negócio Deixa eu vir aqui Fazer um negócio na configuração do volante Aqui ó Tá muito A rigidez dele tá muito alta Aí soltou Quase matei o povo do fusca Agora dá pra puxar Eita pega Meu pai Quebrou asa Bonita Agora gostou né Da quebrada de asa Levantou até poeira Ô Fiorino Corajosa tu hein Tá muito duro o volante Tem que tirar isso aqui ó É o force feedback também Os cara gostam de ver A cagada Aí ó Agora ó Ó Meu Deus Aí ó Viu Não vira da Eu falei pra vocês Não 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 vamos dar quebrada De asa não A galera Pede Aí eu já não gosto De fazer essas cagadas Deixa eu apanhar de volta O force feedback Cê é louco O volante agora tá Olha Meu Deus do céu Deixa eu colocar de volta aqui Espero que ninguém tire clipe disso Vale clipar não hein galera Eu só tô fazendo Só fiz essa cagada Porque O Bruno pediu Qualquer coisa Manda na conta Do Bruno Eita A PRF Tava bem atrás PRF Tava colado Ali Você tá doido É Pedro Obrigado pelo like Pedro É Janete também Obrigado pelo seu like Sejam todo mundo Muito bem vindo A nossa live Beleza O problema técnico Que tiver Opa Ixi Não é bloqueio pra mim não né Ah não é não Olha o cara De Lamborghini Velho O problema técnico Que tivemos aí A culpa foi do Bruno O Bruno que pediu Pra fazer quebrada de asa E nós tivemos um contratempo Jogar as costas do Bruno É a culpa né Só bora que ainda não tem chão Tem 422 km ainda Não sei quanto tempo aí Dá pra nós Entregar 5 horas Vamos chegar o couro nesse caminhão aqui É o meu é da Steam Marcio O meu foi na Steam O meu foi na Steam Que eu comprei ele Ah o meu Eurotruck tem muitos anos Que eu tenho ele Muitos anos mesmo Só que eu quase não jogava Eu comecei a jogar Depois que eu comprei o volante Aí que eu voltei a jogar Eu jogava no No teclado Joguei muitos anos Ele no teclado Mas aí acabei enjoando né Aí eu comprei um controle De videogame Pra jogar também Aí agora eu comprei Esse volantinho É simples Mas já dá uma Uma incrementada né Muda um pouco né Opa valeu hein Ah o teu é pirata Não mas logo logo Sai uma promoção boa Marcio Ele entra em promoção Ele fica 10 reais O lado bom de você pegar ele original É É que sempre que o jogo atualizar Você tá com ele Na mão né Atualizado O pirata é bom Que você não paga né Mas só que Dá mais problema E tal É Pô A combosa foi firmeza Pra caramba Agora velho Cadê aquele carro Tá vindo Deixa ele ultrapassar Continue à esquerda E depois continue em frente A moia A moia me Vem pra me falar isso Liga em frente Então aí Márcio Então O ruim é que não dá pra você jogar online Não Não tem Daí que eu ia falar agora Não dá Porque quando você É Baixa lá o Truckers MP Ele pede pra você Conectar na conta Steam Pra ele verificar Se você tem o jogo Aí se você tiver o jogo Aí você consegue baixar Entendeu O O Negócio pra fazer Pegar online A não ser se alguém mandar O Ah mas Quando vai mandar Você tem que ter Se alguém por exemplo Baixar o instalador E te enviar Você precisa logar Com a conta Do Truckers MP Aí eu acho que ele vai dar Que o jogo Não tá vinculado Siga em frente Tá Perde uma valeta Ali Ô Marcio Se eu deixar de fazer Live Você perde o super fã Cara Dá pra acreditar nisso? Não podia né Você tá com o selinho aí De super fã Se eu Parar aqui de Ficar uma semana Sem fazer Ixi Pior que semana que vem Vai ser osso Pra eu fazer live Semana que vem Eu vou tá fazendo O curso Vou tá na cidade de fora Vou ficar Fazendo o curso De segunda A sexta-feira É eu também Era no teclado Aí eu colocava A seta no mouse Eu lembro Que eu fazia esses esquemas Eu ia virar Apertar o botão direito Do mouse pra direita Botão esquerdo Pra esquerda Vamos ficar uma semaninha Fora Cara Eu tô meio desanimado Agora vamos ver Sábado e domingo Aí eu pego firme Com vocês Porque Meu plantão É hoje E seria no domingo Mas no domingo Eu não vou poder trabalhar Porque Eu tenho que tá lá Na outra cidade Lá na segunda De manhã Pra começar o curso Aí Renovar meu curso Aí eu tenho que Eu não vou poder trabalhar No domingo Liga em frente Olha lá Já tá dando Que nossa carga Vai chegar atrasada É então Os veículos Eu acho que é Mod que eu coloquei Marcio Eu não tenho certeza Eu acho que nesse mapa Ele já tem os veículos Mas eu coloquei Um Um Mod Que ele adiciona O trânsito BR também Depois eu vou te Te passar O certo era já ter Deixado tudo na descrição Não é isso Mas eu vou Vou deixar tudo certinho Aí Aí eu mando pra você É de segurança Eu trabalho de segurança Já Trabalho há Quatro anos e meia Já de segurança Aí eu A cada dois anos Tem que renovar Olha Olha Deu um pulo ali Saiu na pressão Ô Bruno Foi culpa sua Lá A quebrada de asa Ter dado feio Qualquer coisa Lá Depois você passa Um O endereço Que eu vou Mandar lá A conta pros caras Lá No Na sua casa Lá No carro Do cara Não Vai pisar Só que O que acontece Eu não posso Correr muito Nesse mapa Eu reparei Que Porque Que nem a carreta Que ela é rebaixada Olha lá Ela já pulou E esse Esse mapa Ele tem uns detalhes De tipo Pequenas ondulação Na rodovia E se eu passar Numa ondulação Dessa O caminhão Pode capotar Entendeu Então eu não posso Correr muito Porque se eu estiver Correndo muito Ele bate Pode quicar E pular O caminhão Olha lá Essas ondulação Então eu tenho que Ficar meio Meio ligado Nisso A outra Live passada Que eu abri Com Com Scania Com Scania Ah 143 Eu acho que era Que tava nela É Eu até fechei A live De tanto Que ela era Bem rebaixada Aí eu Perdi a paciência Não é Cagada Não Não é 400 Conto não Marcio 400 reais Eu acho que ele vai Dar com as DLC Tudo Mas não é 400 reais Não É Ele tá 40 Isso Mas só que Ele entra em promoção Ele chega a 10 reais Eu acho que Logo logo Ele entra em alguma promoção Aí Ele cai pra 10 reais Às vezes Teve uma promoção Esses tempos Atrás Ele fica Baratinho Baratinho Olha lá Olha Essas ondulação Um perigo Cara Vamos tio Caramba Pegamos um scan Ali Cegonheiro Olha Olha Não é Metendo pressão No carro Ha É Eu desliguei Desliguei O limitador De velocidade Tô A 130 Aqui Ô tiozinho Que isso Tá tirando É Tá tirando É Eu não gosto daquele imitador De velocidade Não Ah Bateu não Aqui Aqui domina Aqui tem o dom Tirando a quebrada De asas Aquela Foi um Um erro A parte Mas Faz parte Olha Olha Essas ondas É um perigo Cara Tô ligado Marcio Você achou Que eu ia Socar meu caminhão Na traseira Do carro Vai meter pressão Naquele lá Também Ó Só ligar o xenão Ele já Já caiu fora É um uno Se tiver com escada Em cima Ferrou Olha Olha Meu Deus do céu Vai dar merda Isso Já tá no último caminhão Aí tá começou a chover Tá no último caminhão E tá no último caminhão Tá no último caminhão Olha, olha, quase saiu o caminhão, você viu? Tá aqui ainda do lado do carro, tá E aí, Pedro, valeu, tá topzera o caminhão, mano Deixa eu adiantar meu passo aqui Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Mantenha-se à esquerda Não tem ninguém, bora Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Opa! Pra ajudar a chuvinha agora Estamos na ideal ali do motor Não tem porque trocar marcha Opa! Tudo bem, ô Pedro e você, como você tá? Beleza, então é nóis Mantenha-se à esquerda Vou deixar a moça do GPS, eu vou ficar à esquerda Você é de pelotas? Caramba, longe, hein? Rapaz Tá certo aqui, ó, já saí Nós vamos atrapalhar Nós vamos atrapalhar os carros pequenos, né? Apesar que a gente tá correndo pra caramba Eu acho que eu vou chegar atrasado Não vai ter conta Não vai ter conta Não vai ter conta, porque falta quantos km? Nossa, só falta 200 km ainda Por mais que eu esteja chegando com o caminhão Acho que não vai dar conta não Olha lá Olha lá, o trânsito tá atrasando nós, véi Vamos, tio Olha lá no retrovisor, ó Olha lá A traseirinha do Palio ali, ó Colado Se ele frear nós Cheira a traseira dele, é Saiu na subida, fila da mãe Caramba, o cara entrou na nossa frente logo agora, véi KG? O que que é isso daí, KG? É o tanto O peso que ele tá transportando? Você quer saber? Se for Tem que tá vazio, ó Tem que vazio, mano Agora que eu vi a carga, mano Por isso que o caminhão tá correndo pra caramba Eu achando que eu tava levando um produto inflamável aí De alta periculosidade Eita, pega Fui olhar pro chat bem na hora Raspei o meu caminhão Deixa eu ver 2% deu O importante é não estragar a carga O caminhão depois nós chega o couro Última marcha já do caminhão Eita Tchau 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 Olha a velocidade 140 KM Faltam 258 KM Era longe pra pegar a viagem Deixa eu ver se mostra aqui de onde nós sai Aí, ó Saímos daqui, ó De Itapiraí Caramba, tá chovendo na minha cidade, véi Eu não sabia Ouviu o barulho agora Nós já estamos chegando, nós já passamos por Ourinhos Vamos passar aqui Presidente Prudente Essa área aqui nós já conhecemos bem, ó Essa área aqui, pra falar a verdade, nós já conhecemos bem Tá sempre chovendo Ih, tá chovendo mesmo, né? Eu moro aqui perto de Prudente, ó É... Não, não tô sabendo não, Daniel O que que vai vir nessa atualização nova Pô, cara Eu só queria que tivesse um meio de jogar online com mod Não precisar nem ser o mapa, tá ligado? Mas só os caminhão modificado Do próprio ETS Aí seria muito massa, véi E outro, um modo online Imagina o modo online do próprio EUROTRUK, cara Nossa, velho Vamos Deixa eu passar Colado, ó, colado Olha Olha a traseira dele aparecendo Não dá espaço não, velho Se ele freia, é um abraço Vem muita coisa? Aí sim E aquele jogo que... Não sei nem se já saiu Falaram que ia brigar com o EUROTRUK Alguém chegou a ver Gameplay dele, alguma coisa Tinha tanta gente falando que eu achei que Nossa, ia substituir o EUROTRUK Daquele jeito Mas que até agora nem novidade Já deve ter saído, né? Prefiro o ETS2 Prefiro o ETS2 Então, ele saiu E como que é ele? Cara, eu tenho que dar uma pesquisada Pra ver como que é esse simulador aí Falaram que dá pra você Você desce do caminhão e... E abastece Você mesmo pega lá a mangueira E põe lá no caminhão E abastece o caminhão Sei lá Umas paradas assim Eu tava... Ouvindo falar Ouvindo falar não, né? Eu vi até cheguei a ver um cara comentando E tipo com uma fotinha do lado De como seria mais ou menos Não curtiu muito, não? Eu tenho que ver depois como que é esse jogo É igual o Furbuzz, mano Eu comprei o Furbuzz Mas eu vou falar pra você, velho Não curti muito aquele jogo Um simulador é difícil, cara Achar mod pra ele É embaçado Mas é da hora que você faz as rotas É... Você confere a passagem do pessoal Eu vou... Vou baixar o Furbuzz E vou trazer aqui pra... Pra galera Se você estiver correndo muito, mano A galera do Bolzão fala assim Ué, tamo fugindo da polícia? É bem interessante E aí? O cara lá atrasando nós? Já tô atrasado na minha viagem Ó o carro, ó o carro freando, ó Será que eu vou ter que jogar na... Aê! Olha aí Cara, uma coisa que eu tô pensando aqui agora Eu nunca vi ninguém deixar acabar o combustível Do caminhão dele no Euro Truck, né? Nunca vi ninguém deixar acabar o combustível do caminhão dele no Euro Truck Também eu acho que pro cara gastar o... O combustível todo o cara tem que ser... Rodar bastante, né? O caminhão parar na rodovê por falta de combustível Olha a abordagem aí, ó Suspeita Deixa o Fusquinha pra atrasar não Eu vou passar pra cá pra esse carro Que louco Eu saí agora na cidade pra levar a minha esposa no serviço dela Tava limpinho o tempo, tava até calor E agora do nada chovendo Bem que eu reparei que o vento do ventilador ficou geladinho É nada, Daniel Você não fez essa proeza não, velho Ah, velho Rapaz Vou falar pra você, viu? Esses motoristas Não, mas vindo cedo, Daniel Também não se pode duvidar de nada, né? Mantenha-se à esquerda Vindo do Daniel, galera Você pode esperar tudo Tá parando a chuva aqui no simulador Eita, esse carro vai fazendo a freia Nossa, oito horas, Daniel Você ficou... Oito horas, velho Mantenha-se à esquerda Aí, tava chegando em Assis O FPS caiu bonito aqui, hein? Mantenha-se à esquerda Caramba O que que tem aqui em Assis Para o FPS cair tanto assim? O que que tem aqui em Assis Então... Ou então por boleto Não tem esse aqui Ou então por boleto Não sei se quantas horas Pera aí Vou dar um... Uma pausada aqui Deixa eu ver quantas horas que eu tenho de Ouro Truck na Steam Eu não tenho muito Eu não... Não jogo muito ele Tenho 131 horas de jogo Ó, e eu tenho um jogo que há mais de 3 anos, eu acho Mais de 3 ou 4 anos eu tenho o Ouro Truck Eu não jogo muito Comecei a jogar agora Depois que eu comprei o volante Que eu comecei a jogar mais esses... Esses tipos de simulador assim De... De carro Tal Mas... Eu não... Não... Jogava muito não Esses... Ah, véi Olha, olha, olha Olha Eita pega, direto Eita nossa É doida, cara Eu não consegui jogar 30 horas direto É muito tempo, Marcio Jogando sem parar o jogo Rapaz, minha mulher vai se molhar na hora de eu ir buscar ela, hein Que hora que é agora, galera? Deixa eu ver Ixi 10 e 19 Ela vai almoçar 11 horas Aí galera, eu vou fechar a live porque... Que aí eu vou ter que ir buscar a minha esposa E ainda tá chovendo, vou ver se eu pego uma capa aqui pra entregar pra ela Mas só que... Ela sai 11 horas só, vai dar pra nós terminar essa viagem Eu só tô torcendo pra uma coisa Tá restando... Ixi, 10 minutos Tá restando Já era, vai chegar atrasada Falta 183 km Tem como não Cara, do nada, velho Que chuva louca, velho Deixa eu ver Olha, velho Fechou o tempo aqui mesmo, velho Do nada Maravilha, velho Tava um calor da pega aqui Que esse dia tava... Trinta e... Sete Graus Trinta e sete É, foi ontem que eu vi Eu tava com o Carlos no... Conversando com o meu colega Carlos E no Paraná tava trinta e dois Ele falou e aqui tava trinta e sete Tava quente Não então, Marcio Se eu sair aqui sete horas... Sete... Sete quarenta Pra levar minha esposa no serviço Tava um solzão, cara Um calor Tanto é que eu... Na hora que... Antes de eu abrir live, ó Eu peguei uma garrafa congelada de... De água Pra mim deixar aqui Pra mim bebendo Que tava quente E agora eu comecei a ouvir um... Tipo, como se fosse um chiado Aí eu tirei o... Headset aqui Chovendo Mas, cara Aqui tava muito quente O ventinho do... Ventilador aqui atrás Até é gostoso, mano Fresquinho Toda hora tem uma carreta saindo e entrando na nossa frente carro Tá foda, hein É, então E esse tempo doido, cara Ele tá quebrando eu Tô ficando gripado direto aqui, ó Tipo, uma hora tá frio Aí daqui a pouco fica calorzão Daqui a pouco fica frio de novo Ó, aquele retrovisor Eu gosto de olhar naquele retrovisor ali, ó Pra ver se eu tô perto do... Do veículo à frente Ó lá, ó Ó a traseirinha aparecendo lá, ó Ó lá, a traseirinha do outro, ó Se ele frear, fi O pé já tá quente aqui no freio Ó, ó, ó O cara sai e já fala Caramba, o cara tava... Colado Como, vamos lá A traseirinha Eu tô… Mantenha-se à esquerda. Cara, eu tô indo mais rápido que eu posso, mas eu acho que ele vai chegar lá um pouco atrasado. Ainda pega um pedágio ali. É um pedágio? É. Opa! Galera, a próxima live eu acho que eu vou fazer com um jacarezão. O que vocês acham? Vou arrumar um jacarezão pra nós. O que eu vou fazer com um jacarezão? Vou arrumar um negócio aqui. 7 e 13. Quer a 113 de volta? A 113 já tá instalada, hein? Só nós comprar ela. Deixa eu ver se minha encomenda já tá no correio. Opa! Era pra chegar hoje, né? Direção e celular não combina. Verdade. ver, copiar isso aqui. Hoje é a sexta, cara. Hoje é a sexta, cara. Se não chegar hoje, não... Tem um sitezinho do correio aqui. não tem aqui, não tem aqui. Dá pra você puxar aqui? Deixa eu ver... Opa, caminhão, segura, trem. Vai, carrinho, passa aí. Aê, pô, já tá aguardando. Vou buscar minha mulher e já passo nos correios e retiro. Ah, agora já saímos do celular, já. Agora só bora. Opa. Deixa eu ver a hora, né? 10h30. Vai pra lá! Aê, bora. Minha cachorra batendo aqui na janela tá uma frescura, velho. Ela... Quando é fogos, essas coisas, até beleza. Aí, beleza, põe ela pra dentro. Mas ela pega uma frescurinha que não pode chover. Começa a chover e ela quer entrar pra dentro de casa. Aí também não, né? E a área tem área em volta da casa toda e ela querendo ficar dentro de casa. Aí o único lugar que não tem área aqui é onde estende roupa. Aí ela pega, o que que ela faz? Ela não fica na parte coberta, ela sai correndo e fica lá na chuva, lá. A chuva tá diminuindo. Não, é foda, né? Mas aí, minha mulher também acostumou ela mal, né? Que eu lembro que antigamente, quando eu soltava rojão, essas coisas, eu não colocava ela pra dentro. E ela não ficava com frescura. Aí depois começou a colocar ela pra dentro e ela ficou desse jeito aí, ó. Pensa numa cachorra esperta, velho. Tá cachorra esperta do caramba. Já tá em atraso, né? Tão chegando no espigão agora. Espigão. Vou passar por aqui, galera. Semana que vem, quando eu for fazer o curso. É desse jeito aí, a rodovia. Só muda esse barranco aí da direita aí, ó. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Ah, velho. Ó, galera, isso aí que eu falo pra vocês. Eu não sei o que que o caminhão bateu, não bateu em nada, ó. Aí ele vai e faz esse L aí, ó. Eu não sei o que que é isso que tá tendo nesse mato. Ou não sei se é o mod. Ah, 113? Nossa, 113 era toda hora fazendo isso, velho. Pensa. E normalmente não dá dano. Olha lá, não deu dano nenhum no caminhão, ó. O dano que tá é o que já tava antes, já. Já estamos chegando, já. É, deu ruim. Quase duas horinhas de live deu essa viagem. Rapaz. Só fizemos essa viagem nessa live, galera. Duas horas de estrada. Não, o Volvo não tem como, Marcio. Nossa, eu sou muito fã de Volvo. Inclusive, eu tenho que ver se eu acho um mod de algum Volvo aí. Tem os defaults do jogo, é bonito. Só que eu queria achar os mods, porque aí... Ele vem mais personalização, né? Igual essa Scania aqui. Ela é muito detalhada, cara. Muito detalhada. Então, eu prefiro achar os mods, né? Que é bem mais da hora. Ó, ó. Ô, Marcio, você tinha perguntado naquela hora quanto que eu tinha de dinheiro, né? Cadê? Não, onde que mostra aqui? É, deixa eu sair. Se eu sair, tem um par. Não sei se vai aparecer. 34.518.092 De dinheiro. Eita. 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 Segurando. Qual que é essa? Essa daí eu não sei qual que é não, Marcio. Bicudinha? E depois eu vou ver se eu acho. Mantenha-se à esquerda. Tem, eu tenho dois trabalhadores que já veio do save game, porque é o Eldorado. Aí, o Eldorado, ele tem uns, tipo, uns mods extras, se você quiser. É, grátis pra baixar. Inclusive, tem esse save game. Aí, eu tava tentando eu criar meu save game, mas não tava dando. Eu tava mexendo lá pelo chat engine, lá tentando apoiar dinheiro em nível, mas ficava dando erro. Aí, eu fui, baixei o do, baixei o do Eldorado. Nem vendo. Ah, tá. Da frente alongada. Vou ver qual que é essa daí. Dá uma pesquisada pra ver qual que é. Olha aí, aqui a entrada, cara. Os caras são muito detalhistas desse mapa. Mapa bom, cara. Deve estar custando uns 30 reais, eu acho que é. Opa. Uns 30, 40 reais ele. Agora, o próximo mapa que eu vou pegar aqui pra gente trazer em live vai ser o Rotas Brasil. Mas, falam que ele é bem pesado. Parou a chuva? Deixa eu ver. É, tá chuviscando. Deixa eu ver quantos quilômetros que faltam. 77. Chegar o couro aí que já não termina. É, tá chuviscartando. Um. E. Mas tem que terminar essa viagem hoje, não é possível. Não matamos ninguém. Dá pra ultrapassar? Várias infrações de trânsito nesse final de live. Nossa, vai voar. Eita piga. Aplatação de cana. Ô bicho, tá correndo pra caramba o caminhão aí. Eita piga. Fórmula 1. Meu Deus. Ah, pega. Acostamento. Volta aqui. Corrida contra o tempo hein galera. 38 hein. Já tô com a mão ligada aqui porque... Esse save game só. Na hora que você baixa ele já tem lá o tipo esperando o mapa. Pra você ativar o mapa é o dourado. Mas tem uns... Uns save games aí na internet. Eu tinha baixado um pra mim jogar o online. Rapaz, ele tá correndo pra caramba velho. Ui. Ui. Recalculando. Meu Deus do céu. Tô metendo a cara aqui. Simulamos bastante galera. Agora a gente tá indo no anti-RP. Mantir bastante a velocidade. Mas agora a gente precisa correr velho. Senão ela não termina essa viagem durante a live. 33 km. Vai dar tempo. Rapaz, alta. Não Marcio, pode falar. Pode falar a verdade aí né. Pilota muito né. Cê viu lá. Várias desviadas. Pensamento rápido. Cê é louco. Ó. Um. Cinco. Cinco lá ó. Só. Madeira. Aqui ó ó. Tem carro além. Eu vou meter aqui ó. Música. É. Música. Apenas aqui ó. Eu vou meter aqui ó. Música. Olha, 160, cara. Bateu 164. Se bater agora de frente, ferrou tudo. Olha a viatura. Opa! Caramba, passei o negócio ali e jogou de lado o caminhão. Rotatória? É rotatória? Não, não é não. Pode chegar ao coro. Clementina ali na frente. Ah, chegamos, galera. Conseguimos. Que hora? 42. Nossa, velho. Ela sai às 11. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Desculpa, Fuscal. Desculpa, Fuscal. Ah, e essa rua é foda. Chegamos Cadê a balança? Recalculando a rota Prepare-se para virar a direita Vire a direita Vire a plantação Vire a direita 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 Valeu, falou e fui Vire a direita Vire a direita